Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais que é Autismo. Hoje eu quero pedir, antes que a gente comece aqui o nosso podcast, para que você se inscreva no canal, para que dê um like nesse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Toda quinta-feira, às 17 horas, a gente está lançando um novo podcast. Hoje eu trouxe aqui, para conversar com a gente, sobre seletividade alimentar, sobre a nutrição dentro do autismo e outros temas ali que a gente vai conhecer dentro da nutrição, a Adriana Sequeira. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer por você estar aqui, Adriana. Vou deixar aqui, gente, o link da Adriana nas redes sociais, para vocês começarem a seguir. Ela dá muitas dicas, tanto para os profissionais, quanto para os pais de crianças autistas, sobre a alimentação, a nutrição, para esse público. Então, primeira coisa, obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite por estar aqui e adoro falar desse tema, que é meu tema de estudo já há 11 anos. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Adriana, você falou, né, há 11 anos. Como que você entrou na questão? Você sempre trabalhou com o autismo? Você trabalhava com a nutrição para outro caminho, assim? Não, Kelly, eu nem imaginava na vida que eu seria nutricionista, na verdade, muito menos que eu conhecesse o autismo. Eu era arquiteta e trabalhei com arquitetura, que eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos. Muito cedo mesmo, bem novinha. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer e trabalhei com arquitetura por 13 anos. E era uma coisa que eu gostava. E daí, na minha gestação, teve o primeiro filho e já logo no começo, já de bebê, já tinha alguns sinais de atraso do neurodesenvolvimento. E eu não sabia nada a respeito do autismo. E logo no início, eu pesquisei muito a respeito sobre isso e eu caí no meio de grupos de nutrição e de pais que estudavam sobre nutrição e autismo, porque naquela época não tinha nada no Brasil a respeito. E aí eu comecei a estudar isso e eu não sei nem te explicar por quê. Talvez se eu tivesse pensado duas vezes, três vezes, hoje eu sei que é uma missão de vida. Sei de verdade isso e entendo perfeitamente. Mas naquela época, se eu fosse pensar duas, três vezes, talvez eu não entraria de novo numa faculdade para fazer tudo de novo. E eu fui. E eu fui por conta relacionada ao diagnóstico do Léo, que já foi muito recente. E também, no meio disso tudo, eu tive a perda da minha mãe, que foi por conta de diabetes. E também que é uma questão nutricional. E eu já gostava de nutrição como hobby. Então, foi uma coisa que casou com a outra. Mas assim, foi feito e foi estudado a nutrição por conta do Léo. E nunca pensei que talvez eu iria atender, e hoje, tantas autistas como hoje, que chegam a quase 2 mil pacientes. É, você bem referência, assim, né? Quando a gente procura, a gente acha o nosso nome, assim. Sim, é que eu acho que eu tenho o meu hiperfoco no autismo, vamos dizer assim. É muito legal, né? Eu ver a história, assim, como que as coisas unem os pontos, assim, né? Sim. E começar a trabalhar nessa área, a partir do autismo do filho, mas ajudando tantas outras pessoas, assim. E o Léo era uma criança que não comia, né? Então, eu fui dentro da nutrição, já por outros fatores. Mas também, por eu não aceitar de eu ir em médicos naquela época, e sempre sair de lá muito culpada. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E eu sabia que eu não estava fazendo alguma coisa errada. E aí, eu fui, comecei muito atrás disso e afundo nisso. E aí, eu comecei a me especializar mais na seletividade alimentar por conta dele. E ele ficou quase que até 5 anos de idade, só consumindo mamadeiras e comendo um tipo de biscoito. E aí, eu não consegui a ajuda. E aí, eu descobri depois outras coisas que a gente vai conversar durante... É, mas já começando, é bem legal, assim, você falar, né? Porque eu lembro que a questão da seletividade alimentar, pra mim, lá em casa, estava desde a introdução alimentar. A hora que foi pra introdução alimentar, não comia nada. Eu só queria questões líquidas, assim. Tinha que fazer sopa. Eu cheguei em um ponto que eu estava já desesperada, eu colocava na mamadeira. Eu disse, vai na mamadeira mesmo, né? Mas aí, traz muito, porque você vai no pediatra, e ele fala, você tem que existir, você tem que existir, você tem que forçar, você tem que fazer... Deixar sem comer. É, pra dar fome. É. Porque... E aí, também tinha as comparações, né? Porque a filha comia de tudo. Sim. E aí, será que eu não tô fazendo a comida certa? Será que tô... Cara, a cabeça da mãe fica... E você não ajuda, você não acha essa ajuda profissional. Exato. E imagina isso com o Léo, que tá com 12 anos hoje. Imagina isso há tanto tempo atrás. Mas hoje em dia, a gente já vê algumas pessoas trabalhando, eu tenho cursos que eu capacito no Nutris, graças a Deus, até tendo interesse sobre isso, mas naquela época já era muito difícil. Mas aí, pasma, Kelly, porque quando eu fui me especializar fora, que eu achei os cursos, essas pessoas que trabalhavam com isso lá fora já estudavam isso há mais de 20 anos. Incrível. Porque a gente não tinha nada no Brasil a respeito disso. Super atrasado, né? Sim. E toda uma população sofrendo por falta de informação. Exato. E aí, quando você foi pra nutrição, qual é a linha de nutrição que você segue, assim, pras pessoas entenderem? Quando a gente fala de seletividade alimentar, mas aí como... Qual... O que a nutrição vai poder fazer pras pessoas? Eu não trabalho só com seletividade alimentar em si, né? Isso é... Porque é uma grande queixa dos pais, realmente, a seletividade engloba muito disso. Mas a gente trabalha dentro da nutrição funcional e integrativa, na verdade. Qual que é a diferença de uma nutrição, vamos dizer, tradicional ou de uma medicina tradicional? Que a gente tem uma medicina tradicional, nutrição muito baseada no sintoma. Então, você passa a faculdade inteira e estudando que você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio tal. Você tem um refluxo, você toma um remédio tal. Você resolve o sintoma. E esse sintoma, ao longo do tempo, ele volta. Então, ele geralmente acaba sendo sintomatologias crônicas, porque você não resolve a base e o problema. Quando a gente vai pra uma linha que investiga, que é uma linha mais integrativa, a gente vai tratando a causa do problema. Posso te dar um exemplo do refluxo, por exemplo, né? Ela tá pintando refluxo mesmo. Tem muita gente que fala, ah, tenho refluxo, tenho uma má digestão, vou no médico, o que que ele faz? Não existe outra coisa além de dar os antiácidos, as bombas de, né? Que vai acabar sendo alguma coisa em cima do omeprazol. E realmente ele vai ajudar, vai aliviar o sintoma, porque o ácido clorídrico tá no esôfago. Agora, quando a gente toma um remédio que vai aliviar momentaneamente, ele vai também tirar o ácido clorídrico do teu estômago. Que o estômago é um ambiente que tem que ter o ácido clorídrico. Então, você acaba prejudicando também o seu estômago. Só que daí a causa, muitas vezes, do refluxo não é um problema do ácido no esôfago. Geralmente, é um problema do intestino. Uma falta de bactérias boas, uma desbiose do intestino, acaba tendo uma hipocloridria. Ao invés de hiper, geralmente é o contrário. E esses metabólitos desse intestino sobem, muitas vezes, para o estômago, que vão subir para muitas pessoas para o esôfago, causando esses problemas do esôfago. Então, você vai tentando camuflar e tratar o sintoma, mas a base, realmente, do tratamento é tratar o intestino. E aí, você não tem, provavelmente, não vai mais ter o problema do refluxo ou de problemas do esôfago, se você tratar a base. Então, é nessa linha que a gente trabalha dentro da nutrição e da medicina, que é integrativa. É, então, porque daí a gente vai lá no gastro e você, o gastro só pensa, você vai no, né, falou do estômago, então só estou pensando no teu estômago, né? Exato. Se eu vou no, sei lá, no neuro para ver a dor de cabeça, ele não pensa que a dor de cabeça pode estar relacionada com alguma coisa até do sistema digestivo, por exemplo, né? E aí... Aí eu posso ampliar um pouquinho para o autismo em si, para você ter uma ideia, porque o autismo, muito se fala das terapias comportamentais, o autismo é o distúrbio do neurodesenvolvimento, que engloba o comportamento. Porém, a gente tem uma questão diferenciada no autismo de diversas características. Uma delas, que é uma grande queixa dos pais, questões gastrointestinais. A gente já tem muito embasamento nessa questão, que já é uma característica dentro do espectro, que engloba quase 92% dos autistas. Para você ter uma ideia, a gente tem até alguns exames avançados referente a isso, que se eu for fazer um exame de microbioma, eu posso lá mandar uma amostra das fezes, eles fazem todo o exame de característica daquelas fezes e pode vir lá naquele exame, ó. Microbioma característico de autismo. Nossa, que doido, assim, para a gente que não entende. Nossa, como que você vai ver? Porque a gente tem muito documentado isso e evidenciado que tem uma diferenciação de bactérias no organismo do indivíduo com autismo. E essa questão gastrointestinal, por exemplo, que não precisa ser uma diarreia frequente, uma constipação frequente, uma distensão ou alguma coisa assim, que às vezes a mãe acha que, nossa, que problema intestinal. Às vezes não, às vezes tá camuflado, às vezes não tem uma sintomatologia tão aparente. Mas pode ter uma hiperpermeabilidade do intestino, que é como se fossem as células do intestino abertas e essa abertura do intestino, inclusive a gente tem artigos relacionados com uma causa genética até, de aumento dessa permeabilidade do intestino. Isso gera um fator inflamatório, que é bem característico no autismo também. E outra causa desses problemas gastrointestinais, por exemplo, podem ser distúrbios de sono. Então, você vai falando várias coisas, né, que as perguntas, como que uma coisa tem relação daí lá na alimentação da criança, né? Tudo é interligado, Kelly, você não tem noção de como que é... Eu sou fascinada pela bioquímica e pela fisiologia, assim. E muitas pessoas acham que a nutrição vai dar uma dieta. E não, a gente tem muita questão de fisiologia e bioquímica pra entender esses metabolismo, né? Falando do sono. 80% dos autistas têm problemas relacionados ao sono. E aí a gente pode ter, às vezes, um TO explicando por quê, um médico explicando por quê. Agora, se eu for ver na visão nutricional, a desbiose do intestino, aumento de bactérias ruins em maior quantidade que as boas, elas alteram o metabolismo de um aminoácido que chama triptofano. E o triptofano que se transforma em serotonina, que é o hormônio do nosso bem-estar, e também se transforma em melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Por isso que muita criança faz... Não, daí a pessoa vai lá e repõe a melatonina, né? Repõe a melatonina. Ela resolve, até. Só que, assim, muitas vezes a causa da diminuição de melatonina pode ser uma desbiose ou um problema intestinal. Que aí poderia ser resolvido. Com o trabalho de melhoria dos sintomas gastrointestinais e voltado à alimentação, obviamente. E daí não precisaria da melatonina, né? Exato. Tanto que muitas crianças que vão e começam a fazer dieta, começam a perceber melhora de comportamento, melhora do sono. E isso é uma coisa que a gente sempre tem de relato dos pais, quando começam a fazer os tratamentos, né? A gente falou, então, da questão dos distúrbios do sono, que tem essa relação, né? Sim. Da parte inflamatória. Gastrointestinal. Gastrointestinal. E tem outras questões ainda que são comuns. Tem, tem várias outras coisas. Na verdade, a gente também tem muitos estudos relacionados com questões inflamatórias. Se você falar assim, a Adriana fala uma palavra que define autismo. Eu falo inflamação. No perfil nutricional, eu falo. Porque a gente tem tudo que é relacionado aos artigos que vão saindo, tanto problemas gastrointestinais, alergias, questões relacionadas à neuroinflamação, estresse oxidativo, tudo que mais está saindo no autismo, ele sempre mede fatores inflamatórios, que a gente consegue medir em exames. TNF, alfa, enolase, interleucinas. Esses fatores que eles medem nos artigos, toda vez comparado com pessoas típicas, o autismo tem um fator inflamatório mais acentuado. E isso causa uma morte dos neurônios, isso causa atraso do neurodesenvolvimento. Então, aí eu faço uma pergunta até. Como que vocês acham que esses neurônios têm uma evolução? Como é que vocês acham que o cérebro vai se desenvolver? É com terapia? Somente? É com nutriente? Para você que você está me falando aqui, eu estou pensando, nossa, como é doido como as coisas estão interligadas, mas a gente vai muito só para uma área, né? Sim. Só vamos levar lá realmente para terapia. E até as questões alimentares, muitas vezes a gente só liga comportamento ou questões sensoriais, E, na verdade, a parte de fisiologia do cérebro, ela é muito, é complexa, na verdade. Então, tem uma parte, além dessas questões que a gente falou, a metilação de DNA, quem não ouviu falar, muitas vezes são nutrientes que nós, quando consumimos, a gente não absorve daquela maneira que a gente consome do alimento. A gente precisa reverter em processos bioquímicos, então, geralmente tem algumas enzimas, MTHFR, talvez já tenham ouvido falar, MTHFR, tem várias enzimas que convertem, por exemplo, o MTHFR, ele converte a vitamina B9 em metilfolato, para aí o nosso corpo absorver, senão o nosso corpo não absorve. E aí, no autismo, a gente também tem estudos relacionados que até 77% deles têm deficiências do MTHFR, inclusive, nos estudos de gestacionais, é um risco para o desenvolvimento do autismo. Eu tenho mutação do MTHFR, o Léo tem mutação do MTHFR, ou seja, a gente não converte adequadamente o ácido fólico, não absorve adequadamente. Então, muitas vezes, aquele ácido fólico dado na gestação, que ainda é preconizado pelo SUS, infelizmente, ainda até em dosagens, que às vezes não são nem recomendadas para essas atrasas do neurodesenvolvimento, a gente não absorvia, talvez. Outra questão ligada também a esses riscos do autismo, são questões inflamatórias dentro da gestação, são também deficiência de vitamina D. A gente tem estudos de meta-análise com vitamina D, que é uma deficiência na mãe, durante a gestação e no primeiro ano de vida do bebê, ele pode aumentar esse risco em 54% do desenvolvimento do autismo. E hoje a gente está com quanto? 1 para 36 nascidos, Kelly. É, aumentou bastante o número de diagnósticos, né? Sim. Então, só voltando ali à metilação, então, essa metilação, ela acaba auxiliando no neurodesenvolvimento. Então, se eu não tenho um complexo B adequado, às vezes ele é dependente de cofatores como zinco, magnésio, colina, e eu não tenho, às vezes, uma alimentação adequada, ou até essa deficiência de metabólica, que é diferenciada da pessoa típica, eu não absorvo tudo o que eu como. E, às vezes, eu nem como, né? Como a maioria das crianças com autismo tem essa dificuldade de seletividade alimentar. Então, a alimentação acaba, obviamente, colaborando com esses processos de desenvolvimento cognitivo também, né? Os nutrientes que ela está consumindo ou está deixando de consumir. E aí, Adriana, tipo, ah, o neuro, o profissional de saúde, diz, ah, você tem que procurar uma nutricionista para trabalhar a questão de seletividade alimentar. E aí, muitas vezes, acontece isso que você falou mesmo. Eu chego lá pensando só na dieta, né? Como que eu vou fazer meu filho comer mais coisas diferentes? E, mas, até eu entrar em contato com o seu trabalho, eu nunca tinha pensado por essas questões orgânicas mesmo. Sim. Só pelas questões sensoriais e comportamentais, assim. E a nutrição no autismo, ela trabalha essas questões orgânicas, inclusive na seletividade alimentar, Kelly. Quanto mais seletiva é a criança, mais problema orgânico envolvido ela tem. Então, quanto mais a criança não come, mais eu tenho que olhar para esses fatores nela, porque, geralmente, a gente vai achar alguma causa orgânica envolvida. Uma delas são questões do esôfago mesmo. Toda a parte da seletividade alimentar tem causas. Pode ser questões sensoriais, como você falou. E tem questões sensoriais, porque o ato de comer, ele é extremamente sensorial. Sensorial, textura, temperatura, tudo naquele alimento é sensorial. E a criança com autismo já tem uma questão sensorial de disfunção de base. Então, já faz parte do diagnóstico dela. Por que que uma criança típica, 25% dela tem seletividade alimentar? Aí, quando eu falo de autismo, esse número pode subir para 89% dos autistas com seletividade alimentar. É muito maior, né? Muito maior. Mas por quê? Porque ele tem uma rigidez de comportamento, então vai colaborar em comer sempre as mesmas coisas. Por quê? Ele tem uma questão sensorial, uma disfunção, e isso vai acabar contribuindo para não comer determinadas texturas, consistências, temperaturas. Ele tem causas orgânicas, que muito mais que crianças típicas. E aí, essas causas orgânicas podem ser a maior causa da seletividade alimentar. E a causa orgânica envolvida, ela vai desde problemas respiratórios, como um adenoide muito grande, uma amígdala muito grande. Por isso que eu sempre falo, vão também no otorrino para ver se está tudo bem, para descartar essa possibilidade. Depois, tudo que é do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, pode ser uma causa de seletividade alimentar. Então, o que pode estar ali englobado? Problemas no esôfago, problemas de digestibilidade, problemas de desbiose e permeabilidade do intestino e alergias. São as maiores causas da seletividade alimentar. E aí, eu vou te contar uma coisa. Esofagite e esofagite e osinofílica está presente em 50% das crianças com seletividade alimentar severa. Era o caso do Léo. E o caso de muitos pacientes que, às vezes, não têm nenhuma sintomatologia aparente, às vezes, mas se a gente for lá investigar e pedir um por favorzinho, eu faço carta de recomendação pedindo para o gastro para fazer o pedido, às vezes, da endoscopia, depois de um tempo que a gente está tratando daquela criança, ela não tem resposta, não está melhorando, não está ampliando o cardápio, alguma coisa tem de errado. E aí, é ali que eu faço, geralmente, um pedido de... implorando, assim, de maneira. Vou te dizer o nome da gastro que eu levei, meus filhos, e que ela... não, olha, como ele é autista, vamos pedir uma endoscopia, porque, geralmente, eles também têm as questões sensoriais ali, que, às vezes, não... ele está sentindo já dor e nem está... Ele não percebe. Não percebe, né? E aí, quando ela fala, ah, quando a gente vai ver, a coisa está feia, está horrível, já. Né? Então... Porque eu lembro, claramente, dela falando, assim, muitas crianças autistas têm problemas gastros. E ela... e os pais nem sabem. Exato, porque daí não tem... não reclamam, às vezes nem... e, às vezes, eles nem percebem mesmo, por questões sensoriais. Então, hoje, está um desconforto que é sempre, então, comer sempre é ruim. E aí, é aquela coisa que, tipo, não vou comer, né? E é engraçado, porque não é só eu não quero comer, o organismo acaba bloqueando de alguma forma. Eu tenho um caso bem significativo, que é até pra... pra falar de exemplo, né? Porque é fácil falar. A criança que é seletiva e tem um autismo moderado, ou não fala, ou não consegue se expressar, a gente entende dessa forma, né? Ah, então, ele não está se sentindo bem, ele não quer comer, então, alguma coisa ok, tem ali. Eu tenho um paciente que a gente tem múltiplas alergias nesse paciente. Tipo, pra leite de vaca mais de 100, pra carne de boi, pra ovo, pra várias coisas. Ele veio com uma seletividade muito grande, eu acompanho ele há muitos anos, na verdade. E a gente fez todo um trabalho de seletividade alimentar, ele saiu da seletividade alimentar, ele progrediu muito, ele é um autismo muito leve. E aí, a mãe morrendo do medo dessas alergias, ela foi fazer TPO, que é fazer introdução oral novamente de leite em hospital, e tem que tomar uma quantidade de leite por 5 anos todos os dias. Eu lembro que a minha filha, meus dois filhos tiveram alergia a leite, a ovo, várias coisas. E eu lembro que quando a gente foi introduzir de novo, era os testes sempre feitos no hospital. E ela foi fazer, e aí ela começou a fazer, ela ficou uns meses, vamos dizer assim, alguns poucos meses fazendo isso, e viu que ele não tolerava muito. Ela começou a baixar, baixar, baixar. De repente, uma criança que falava de tudo, que se comunicava, que estava comendo super bem, para de comer tudo. E não sabe explicar por quê, simplesmente para, ninguém entende por quê, e fica duas, três semanas não comendo mais nada. E aí, e é uma criança que falava, que estava se expressando e tudo mais. E aí a gente foi descobrir, estava com a resofagia de teosnofílica, causada pela TPO. Então, tipo, com uma criança que está ali se comunicando, está aparentemente entendendo de tudo, não conseguiu ainda se expressar quando estava com dificuldade. Imagina, às vezes, uma criança que tem um autismo mais moderado, um autismo severo, né? E muitas vezes a criança também, aquilo que a gente falou, ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo, né? É. Que dificulta bastante aí para você também, ah, está doendo aqui, está doendo aqui, isso tem, é, o que está acontecendo? E tem mais uma coisa que acaba atrapalhando um pouco ou confundindo também, porque a gente está falando aqui, às vezes, de uma alergia imediata, tem uma PLV, uma alergia à proteína do leite, um ovo, alguma coisa. E a gente tem tipos de alergias diferentes, que a criança com autismo, né? O autista, na verdade, ele tem quase que quatro vezes mais alergias do que uma criança típica, do que uma pessoa típica. Só que a alergia imediata, ela é presente em 2% da população. Então, é uma quantidade baixa. Então, o autismo, vamos dizer que ele tenha três, quatro vezes mais que isso. Ainda é uma quantidade baixa que tem uma alergia imediata, que é aquela alergia que a gente faz ou em Prick-Test ou no exame de sangue mesmo, que ele vai falar, tem ou não tem uma alergia imediata. Muita gente, às vezes, acha, faço uma alergia daquela e não tenho nada. E aí, acha, ah, não tenho alergia. Só que pela condição intestinal alterada do autismo e a abertura da barreira intestinal, ela é uma causadora de uma alergia tardia, que a gente chama. Quando a gente tem uma alergia imediata, quem ativa isso no nosso organismo é a imunoglobulina E. Quando a gente tem uma alergia tardia, é a imunoglobulina G. E aí, a gente não tem um exame que mede isso hoje, que o plano cubra, ou que são exames fidedignos. Então, às vezes, pode ter uma alergia que está oculta ali, que não aparece, às vezes, no exame, mas, pelo problema intestinal, ela pode existir, que é a hipersensibilidade alimentar tardia. Que é o caso do meu filho, ele não tinha absolutamente nenhuma alergia imediata. Então, imagina naquela época, né, sete anos atrás, mais ou menos, eu passando de gastro em gastro. Ah, ele não tem nenhuma alergia, não tem nada, não tem nada. E aí, depois a gente fez por conta a endoscopia, aí eu voltei lá. Agora aqui, ó. Vamos tratar, porque tem aqui uma esofagetia xenofílica, causada somente por alergia tardia. Então, isso também tem que levar em consideração, no caso do autismo. Então, os pacientes chegam até você e aí, para você, antes de começar qualquer intervenção, você vai, então, pedir uma gama de exames para você entender, realmente, de onde vai a causa, assim. É, não é nem, nem vou esperar os exames, na verdade, porque são tantas queixas que vêm junto, então, geralmente, tem uma condição ali, vamos ver as maiores queixas que vêm dos pais, Kelly. Primeiro, são questões relacionadas a questões gastrointestinais. Mas, a maior quantidade de pessoas que me procura é para isso, questões gastrointestinais. Em segundo lugar, é seletividade alimentar. E aí, chegam aqueles casos de seletividade severa, que consome um, dois alimentos, três alimentos. Como eu tive um filho com seletividade severa, então, eu já peguei alguns casos até mais complexos que o dele, que comia só 20 bananas por dia, ou comia só biscoito. E não comia mais nada, assim. Então, ele, quando eu tomava leite, eu ainda colocava mil coisas dentro daquela vitamina dele. Era mandioca, ovo, tudo que você pode imaginar. Proteínas em pó de tudo que é jeito. E botava tudo lá dentro. E uma criança que come só biscoito, que come só banana, né? A gente não tem nem para onde, às vezes, colocar algum tipo de suplementação ali. Então, aí, essa é a segunda. E depois também tem casos relacionados a questões de alergia e outras questões relacionadas. Mas, assim, são os casos mais, que vêm mais frequente, assim, de procura e de queixa. Ah, a questão também relacionada à ansiedade, foca e atenção. Isso é queixa de 100% das mães. Foca e atenção dentro dessa parte de alimentação, isso? Não, porque, assim, a gente... Ah, criança... Comportamento. Ah, comportamento. Dificuldade na escola, de focar, de essas questões. Porque quando a gente trabalha muito, a gente tem um tratamento, né? Trabalha a seletividade, trabalha com as questões gastrointestinais. Aí, o que? Se não essas coisas, o que sobra? Vai sobrar ainda problema de foco, de atenção, de ansiedade. Eu trabalho com... Não trabalho só com crianças, que ela trabalha com adultos. E cada vez vem mais adultos. Porque cada vez mais tem pais e mães tendo diagnósticos. E até porque é difícil você achar um profissional que faça realmente uma investigação completa, né? Sim. Porque acho que a gente acaba indo muito pra aquilo que a gente já falou. Ah, tem isso e isso. E daí, tipo, não faz nenhum exame, não faz nada. É. A gente faz todos os tipos de exame. Tipo, viro do avesso, assim. E cada vez vem mais adultos e olha a queixa dos adultos. Eu posso botar tudo no mesmo pacote do adulto. Sempre vem queixa de ansiedade. Muitos com depressão. Até já muitos com tentativas de suicídio. Uhum. E problemas gastrointestinais. Geralmente voltados à síndrome do intestino irritável, porque vem pelo estresse, né? Ao longo do tempo. Então, é bem comum, assim, essas queixas dos adultos. Que cada vez mais eu tenho recebido adultos. É bem isso que você falou, né? O diagnóstico tem chegado bastante agora. Sim. Pro público. Infantil, né? A gente vê mais as crianças, né? Mas tem adultos também. Não, eu acho que o adulto tá tendo mais informação. E até outro dia eu conversei com uma mãe que falou, ah, eu não sabia que eu tinha começado a falar mais tarde, que eu tinha começado a ter os marcos de desenvolvimento. Tipo, estavam todos atrasados. Assim, minha mãe me falou só depois que o meu filho teve o diagnóstico, né? E aí ela foi fazer e fechou o diagnóstico também. Então, acho que tá tendo mais acesso, né? Tem. E esses adultos são adultos funcionais. Adultos que é professor. Outro é fono, tem psicóloga. Tem de tudo que é profissão que você pode imaginar. Daí eles vêm, mas os problemas são bem parecidos. E, Adriana, tipo, a gente sempre escuta falar de retirar glúten, retirar caseína. Caseína, essas coisas têm relação, assim, tipo, nessa parte. É um tabu falar disso, né? Mas, assim... Ah, mas, se você quiser, né? Eu falo, com certeza eu falo. Porque, assim, muita gente fala, cai, né? Ah, não tem comprovação científica. Realmente, a gente tem poucas... Poucos estudos relacionados a isso. Mas, como que funciona a indústria da questão relacionada às evidências científicas, né? Você tem que fazer um estudo. Alguém tem que ter interesse naquele estudo. Então, primeiro, você tem que começar. Então, a gente começa com alguns estudos relacionados a isso. Alguém vê e se interessa por aquele monte de estudos pequenininhos. E, daí, de repente, ele faz uma revisão. Daí, de repente, tem mais estudos. Ele faz uma meta-análise. Então, a gente vai tendo... Bom, o nível de evidência científica é de quanto mais estudos relacionados àquilo a gente tiver. Nesse ano de 2022, o ano passado, a gente teve a primeira meta-análise relacionada às dietas. Uma meta-análise de várias outras que já tinham, falando que as dietas retiradas de glúten, de caseína, melhoram o comportamento e as questões cognitivas no autismo, como um efeito benéfico. Quando a gente fala da retirada desses alimentos, eu penso na permeabilidade do intestino. Uma permeabilidade aumentada é o intestino com as células abertas. E, nessa abertura intestinal, passa várias coisas para a corrente sanguínea. Então, gera um fator inflamatório. Inclusive, de alguns anos para cá, a gente tem estudos relacionados à abertura de barreira hematoencefálica no autismo. Que é a abertura da barreira do cérebro. E a abertura dessa barreira do cérebro, causando maior neuroinflamação. E o glúten, ele é uma proteína capaz de se ligar na célula do intestino e enganar, vamos dizer assim, a enzima que deixa lá as células juntinhas, ela tira ela do lugar. Então, ele é um causador de permeabilidade. Quando eu falo nas dietas específicas para o autismo, a gente não tem só retirada de glúten e de caseína. A gente tem 10 dietas específicas para o autismo, diferentes para determinados problemas. A gente tem uma pirâmide alimentar específica para essas dietas e para o autismo. Todas elas voltadas para a diminuição inflamatória. Então, quando eu quero, às vezes, retirar esse fator inflamatório, que aumenta a interleucina, aumenta a TNF-alfa, a gente faz a retirada desses alimentos para esse tratamento. E aí, no decorrer do tempo, as famílias vão observando algumas mudanças significativas, a melhora dessa permeabilidade. E muitas que entram na dieta ao longo do tempo, não voltam, porque vem o benefício. Depois de um tempo retirando, você observa que quando você coloca, a criança começa com bolinhas na pele. A criança começa, às vezes, com uma sintomatologia que você, às vezes, não percebia no consumo constante. Não existe, ah, eu desenvolvi alergia porque retirei. Não existe isso. Existe o organismo dessensibilizar, muitas vezes, e quando você coloca, você sente uma reação mais acentuada. Então, o retirar não é simplesmente por ter uma alergia ou não. Mas a gente sempre investiga alergias, porque o autismo pode ter uma alergia maior do que as pessoas típicas. Então, eu preciso saber, antes de retirar, se ele tem uma alergia ou não. Mas não é pela alergia imediata que a gente tira, é pelo fator inflamatório. Outra coisa relacionada ao autismo, é que a gente vê em pesquisas já há mais de 40 anos, que é relacionado a peptídeos opióides. Não sei se você já ouviu falar, Kelly. Não, mas assim, explica também pra gente, que vai ter bastante pai e mãe aqui assistindo, né? Eu sei que é tudo muito... parece muito complexo, né? Mas eu tô tentando explicar de uma forma mais... E só um adendo que eu vou fazer aqui também, antes de você explicar essa parte, é que assim, também é bom deixar claro pras pessoas que não é pra sair doido tirando o alimento da criança sem passar por uma nutricionista, sem passar por um profissional que entenda daquele assunto. De forma nenhuma, porque assim... Se a gente fala aqui, daqui a pouco tá todo mundo lá. E acontece, né? Só que assim, é um problema, muitas vezes, fazer retirada sozinha, porque eu falo muitas vezes, não é retirar, eu preciso substituir. Então, não é só ficar retirando e deixar a criança com uma questão nutricional prejudicada. Eu tenho muitos alimentos substitutos de boa qualidade, entende? Então, não necessariamente é uma exclusão somente, é uma substituição. Se perguntar pra mim, Adriana, o que você acha? Você que acha que deve retirar? Eu sempre vou falar que sim, porque de tudo que eu estudo, e todo mundo que trabalha com a saúde mental, porque o autismo em si, ele tá dentro da saúde mental, então ele tem tudo muito parecido com Alzheimer, com questões do Parkinson, as questões do desenvolvimento, de metilação de DNA, tem coisas muito parecidas ali com essas questões relacionadas a questões neuronais, né? Então, essa retirada, eu sou a favor. Tem pais que ficam com receio, demoram mais, tem as questões da seletividade que não vai dar pra tirar da noite pro dia, então a gente vai melhorando, e cada caso é um caso, né, Kelly? Então, assim, não só uma 8 ou 80, né? Então, tem pessoas que começaram, daqui a pouco elas voltam e tudo bem, cada um vai sentindo como que é melhor pra aquela família fazer. O Léo, a gente tá há 11 anos em dieta, só que o Léo teve esofagite eosinofílica, e é crônico. Esofagite eosinofílica, se eu consumo isso com frequência, glúten, leite, às vezes soja, às vezes ovo, depende do alimento causador, ela volta. Então, se ele faz o consumo maior, se ele consome duas, três vezes numa semana, por exemplo, ele já começa com reguminação, com refluxo volta, bolinhas na perna, que é a dermatite atópica que acaba aparecendo. Então, assim, hoje eu sei muito bem o quanto ele tolera e o quanto não. Então, eu tenho vários pacientes na mesma forma que ele, e tem outros pacientes que percebem de uma outra maneira, e outros pacientes que às vezes vão voltando depois de um tempo. Então, a gente trata o intestino, trata a alergia, trata alguma coisa, e ao longo do tempo eles vão decidindo se vão querendo inserir de volta, se vão ficando restrito. Então, isso é uma... Mas, assim, retirar para perceber o benefício é super importante. Conhecer o porquê que a gente está falando isso, e não é uma pessoa, né? É um grupo de pessoas que estuda a nutrição e a medicina baseada em evidências. Por que está todo mundo falando a mesma coisa? Por que está todo mundo estudando a mesma coisa? Então, às vezes falar, não tem evidência científica, é porque eu estou indo diretamente ao final do ponto, como se fosse no sintoma. Lembra da medicina tradicional? Vou lá no meu sintoma. Então, eu tenho uma evidência científica, eu tenho um estudo para aquilo, às vezes eu não vou nem ter. Agora eu tenho uma meta-análise, mas talvez eu nem tenha gente interessada em fazer mais pesquisa com isso. A nutrição é muito difícil de se fazer pesquisa, de isolar, e não ter viés, porque... Como que o metabolismo de um ir para o outro? Como é que eu meço uma comida de um indivíduo para o outro, né? Agora, quando eu vou estudar neuroinflamação, quando eu vou estudar estresse oxidativo, disfunção pitocondrial, gastrointestinais, tudo o que envolve isso é a mesma coisa. Ou é abertura de barreira hematoencefálica, ou é abertura de barreira intestinal, aumento de inflamação. E aí tudo vai no mesmo final de melhorar a alimentação, fazer uma dieta anti-inflamatória. Geralmente se tira as proteínas extensas e trabalha-se com suplementação também para, vamos dizer assim, acelerar o processo, né? Por causa da alimentação, da maioria deles que não é uma alimentação tão nutritiva assim. Então por isso que a gente faz uso da suplementação também. Suplementação que também, né? Não tem que sair colocando suplementação só porque você escutou o que alguém está fazendo. A gente tem que falar, sempre ressaltar, porque as pessoas, principalmente dentro do autismo, e eu vejo quando, é... Você recém chegou no mundo do autismo, né? Você descobriu lá que seu filho é autista, você quer fazer de tudo, né? Sim, já passei por isso. Então, você quer colocar tudo, você quer fazer tudo. Mas tem que ter muito cuidado, tem que analisar bem, conhecer bem aquilo que você está aplicando ali com a criança, né? E aí, me explica, então, o que é os... O que era o Pep? Começar a... Ah, os peptídeos opioides! Verdade, falei, falei e desviei. Não, mas é bom pra mim. E eu fiquei com ele na cabeça. O peptídeo opioide, ele é um... O peptídeo é um alimento mal digerido. Então é uma sequência de... Porque pra gente digerir o alimento, pra gente absorver o alimento, ele está na forma de aminoácido. Então, eu consumo um alimento grande, imagina como se fosse um colar de pérolas. É um alimento que eu consumi. Aí eu vou mastigar, eu vou começar a quebrar esse... Tirar todas as pérolazinhas. Vai lá pro meu estômago, vai lá pro meu intestino, até ficar numa pérola só, pra o meu intestino absorver. Vamos imaginar que isso daí fosse um aminoácido. Quando eu tenho uma digestibilidade ruim, uma desbiose, qualquer coisa relacionada a essa digestão, ou o intestino aberto, imagina que o intestino está uma peneira. Eu não consigo manter nada em cima da peneira, ela cai pra baixo da peneira. Então, eu vou ter alimentos mal digeridos que passam pra corrente sanguínea. E esses alimentos mal digeridos chamam peptídeos, porque passou várias pérolazinhas juntas pra corrente sanguínea. E se ela passa numa determinada sequência de sete aminoácidos, ele é chamado de peptídeo opióide. Isso tem diversos alimentos. Do glúten, da caseína, da soja, de milho, de banana, de vários alimentos. Mas os mais estudados acabam sendo do glúten e da caseína. E esse peptídeo, quando passa pra corrente sanguínea, ele não é atacado pelo meu sistema imunológico. Porque tudo que passa pra corrente sanguínea sem ter que estar lá, o meu sistema imunológico ataca e gera uma inflamação. Por isso que eu tenho uma inflamação aumentada no autismo. Mas quando passa uma sequência desses aminoácidos, que é esse peptídeo opióide, é como se fosse assim, eu tenho passagem aberta e pode deixar passar na festinha, por exemplo, pode deixar passar que você tenha meu amigo. E aí, quem vai receber esse amigo é o cérebro. Esse opióide, ele tem um receptor a nível neuronal que causa uma sensação de conforto. Então, ele chama caseomorfina, gluteomorfina. Porque ele causa uma sensação de vício, na verdade, e de conforto. Mas, ao mesmo tempo, ele causa um prejuízo para aquele indivíduo. Então, geralmente, é baixa de glutationa, um aumento inflamatório. Às vezes, sintomatologias também de comportamentais, referente a esses peptídeos opióides. E no autismo, isso é pesquisado desde 1979. Tem artigos... Quando chegou no Brasil. Tem artigos referentes a isso esporadicamente, assim. Saiu um, daqui a alguns anos saiu, daqui a alguns anos saiu outro. O último que saiu foi em 2019. Sobre os peptídeos da caseína. Então, sempre são relacionados uma quantidade muito maior de peptídeos na urina e no sangue dos autistas do que indivíduos típicos. E é uma diferença, assim, ó. No indivíduo típico, é de 4%. No indivíduo com autismo, é de 64%. É muito, né? É por conta desse intestino aberto. Que isso já é uma característica muito... muito do autismo, assim. Então, quando chega um paciente e eu, obviamente, não vou saber se ele tem o intestino aberto ou hiperpermeável, pra mim, ele sempre tem e só vou saber que ele não tem se ele me provar o contrário, vamos dizer assim. Porque em torno de 8% a 10% deles que não vão ter. E pra você... Então, eu cheguei lá com as queixas, né? Tipo, então, sabe pedir uma... A gente tava falando ali um monte de exames pra investigar todas as questões, então. Vamos investigar tudo. Parte do intestino, parte do inflamatório, alergias. Metabolismo. Metabolismo. Que é bem... Porque, de novo, né? Ressaltando, a gente acha que é só uma... Só quero tratar ali e fazer ele comer, né? Sim. E não vejo realmente o processo. A parte orgânica toda é esse metabolismo diferenciado, né? A gente tem as questões de seletividade alimentar, Kelly, tem que investigar essas causas realmente porque, geralmente, as crianças com seletividade, elas não terão uma causa orgânica relacionada ao intestino ou uma causa orgânica relacionada às alergias ou os dois juntos associados até. Então, se a gente não tratar e não sonar essa causa orgânica, a gente não vai ter como ampliar o cardápio. Então, pra ampliar o cardápio, a gente tem métodos pra fazer isso. Então, obviamente, tem questões sensoriais envolvidas, então, pra a criança aprender a se alimentar, ela é um ato realmente aprendido. Ela não é um ato instintivo. Então, quando o médico fala lá deixa que você comer, que vai comer, não vai comer. Às vezes pode ficar internado, pode deixar de comer o alimento que ela já come e não comer. Então, ah, e daí também, às vezes, ah, dá um remedinho lá pra aumentar o apetite. É, eu ia perguntar essas coisas que falam. O que mais falam, né? Mas isso de... Eu lembro de tomar muito, na época, aquele antigo sadol e o posto do género, assim, né? Porque era pra comer. E eu vejo que esses dias eu fui na farmácia e tinha lá ainda, então as pessoas continuam andando, né? E tem alguns remédios pra aumentar o apetite também. Só que o problema da criança não comer não é baixo peso, não é problema de caloria. A maioria... Ela vai lá e vai continuar comendo mais biscoito, né? Ela vai comer mais do mesmo, na verdade. Ela não vai ampliar o cardápio porque aumentou o apetite. Então, se ela come biscoito, ela vai comer o dia inteiro biscoito. E às vezes ainda se der resultado, porque geralmente tem reações que é de irritabilidade, de mudança de comportamento. Então, acaba que também alterando algumas coisas com o remédio. E não vai adiantar pra seletividade alimentar. Agora, essas... As questões relacionadas ali com o peso, por exemplo, pra ter uma ideia, a maioria das crianças com seletividade, até os extremos, podem ter sobrepeso e obesidade. em torno de 25% deles tem sobrepeso e obesidade. Criança que não come. É, eu às vezes conversei com um rapaz que ele falou com o sobrinho que é autista e só come batata frita. Aí eu pensei, cara, deve... E ele falou, olha, ele é bem fortinho, assim, tal. Porque só tá comendo... Porque tem caloria, né? Porque o que engorda ali é a caloria. Então, ele tem caloria adequada, mas de nutriente que ele tem... O que ele tem de nutriente comendo batata frita pra desenvolver o cérebro? Aí bota lá 20 horas na terapia semanal e a criança não tem nutriente nenhum. Como é que desenvolve o cérebro desse jeito? Né? Então, essas questões relacionadas, assim, à seletividade, a gente tem que olhar... Criança seletiva é a que mais precisa ainda. Olhar pra esse lado, às vezes, suplementar um polivitamínico, suplementar... Olhar pra esses exames e ver como é que tá as deficiências dessa criança. E só 3% tem baixo peso. E, às vezes, também tem criança que come de tudo bem e também tem baixo peso. Por conta daí das questões intestinais de absorção, que também é característico no autismo. Mas a maioria vai ter peso normal ou sobrepeso e obesidade. Quando você falou, pensando aqui também, né? Se a gente falar deixa a criança sem comer ou obriga, já vi, gente, obrigando a criança a comer tudo que tem no prato. É. Você traz outras questões que aquela criança vai pegar mais repulsa pela comida, né? É. Eu sou uma criança dessas que tinha que comer tudo que tinha no prato. E eu também sou uma criança que era obrigada a tomar leite. Porque leite era bom pra crescer, né? Aí eu fico pensando, eu tenho quase 1,80m. Imagina se eu tivesse tomado leite, eu devia ter 2,20m. E eu peguei uma repulsa enorme, assim, pelo leite. Ali que me deu o start de começar a buscar coisas pra seletividade alimentar. Porque quando eu vi o Léo, a gente tava tentando, né? Trabalhar. Era assim, implorar, né? Por favor, pra ter, ó, trabalha um pouquinho de seletividade, trabalha um pouquinho pra fono de seletividade. Porque geralmente a fono focada no autismo trabalha a linguagem. E a fono que vai trabalhar questões orais motoras, às vezes é um outro tipo de fono, né? E a gente tá lá, às vezes, que deveria, na verdade, trabalhar também. Porque como é que a criança vai falar se ela não tem um desenvolvimento de mastigação, de hipotonia, aquela coisa toda, né? Mas tudo bem. Naquela época não se tinha ninguém. Aí um dia, eu cheguei na terapia e eu vi o Léo no meio de um monte de almofadas. Quase que, assim, quase que não conseguia sair, na verdade, de lá. E a terapia foi meio que tentando colocar aquele elemento na boca. Quando eu olhei praquilo, eu falei, não, isso não vai dar certo, isso não tá certo. Pronto, acabou tudo ali. E aí eu comecei a buscar, pesquisar, comecei a comprar vários livros que eram importados. Tudo que eu via de seletividade, eu procurava. E aí lá nesses livros, eu via alguns métodos que eram falados nos livros. E aí daqui a pouco eu comprava outro livro, aquele método que tava lá de novo. E aí eu comprava outro livro, aquele método lá de novo. Eu falei, que método é esse que eu tenho que saber do que é isso que eles estão falando. Aí eu fui atrás, descobri um método que chama Sequential Oral Sensory, que é dos Estados Unidos, criada por psicólogas e uma TO. E eles faziam cursos pelo mundo inteiro, menos no Brasil, obviamente, né? E aí eu fui atrás, aí eu fui fazer um curso delas que durou cinco dias, que trabalha uma terapia alimentar, que é o Ensino terapia alimentar. E essa terapia alimentar, eu fiquei cinco dias lá chorando, sentindo raiva, chorando, tudo que era, você podia imaginar. Eu era a única nutricionista lá no meio de todas, todas as TOs. Mãe, eu li a TOs, é. Todas eram TOs. E eu de nutricionista lá dentro. E eu chorava, assim, porque eu pensava, poxa, como é que ninguém me falou disso? Como é que eu não sabia disso? Como é que pode? E as profissionais, e elas falavam disso há 20 anos, elas têm clínicas e espalham isso pelo mundo todo. Técnicas de terapia alimentar. Responsiva, que é mais importante ainda, porque eu, sinceramente, acho que o terapia comportamental não trata seletividade. A não ser que seja um caso específico que eu tenho uma seletividade por causa do comportamento. Mas é que, geralmente, a criança que não come tem o comportamento envolvido ali. Ela tem autismo, ela tem mais rigidez. Toda criança só está em cima do comportamento, a mesma forma, às vezes, o mesmo copo, na mesma disposição no prato, a mesma textura. Mas isso é uma coisa que vai sendo aprendida, não é uma causa. Ah, então, porque eu ia dizer que muitas vezes a gente percebe que o comportamento é uma consequência do... É uma consequência de uma causa. Já porque, eu não gosto de, sei lá, de comer laranja. E aí, mas... Aí eu vou colocar... Tanto aquilo se repetir, né? Vai virando comportamento, mas não que seja... Que a partir do comportamento... Não fui criado pelo comportamento, tipo, ah, agora eu quero só comer coisas laranjas. Agora eu quero só comer esse biscoito. Não, a criança vai aprendendo isso. E cada vez vai entrando mais no processo. Quanto mais tempo demorar para tratar, mais comportamento vai estar envolvido em cima disso. E os pais colaboram com a seletividade com o comportamento sem querer. Eu também fiz isso. Então, primeiro, a gente vai entrando num ciclo de recusa, na verdade, né? Então, a gente vai entrando... A criança não vai comendo, a gente vai, às vezes, empurrando, vai meio que forçando, vai tentando, alguém vai falando alguma coisa, deixa sem comer, a criança vai resistindo cada vez mais, daqui a pouco... Você faz práticas realmente contraproducentes. Você vai, às vezes, muitas vezes, forçar aquela criança a comer e muitas vezes não vai adiantar. Vai chegar um momento que você vai ver que nada daquilo funcionou e, ok, come, então, o que ela quer mesmo. Não é isso? Todo mundo vai chegar num momento. Porque aí chega um momento que você está meio desesperado. Já cansou também. Essa criança sem comer alguma coisa, não vou deixar ela com fome. A criança ganha, sempre ela ganha. Quando a gente não sabe o que fazer, a criança vai ganhar. E quando ela ganhar, a gente vai começar a colaborar com a seletividade sem querer. Ah, ele gosta de carne cortadinha, bem quentinha, com um negocinho pretinho do lado, a batatinha não pode ter um negocinho aqui, senão ele não come. A gente vai fazendo tudo, na verdade, colaborando para que a criança come. E é uma coisa normal porque a gente, mãe, quer que a criança come. E cada vez mais a gente colabora com ele ser seletivo. Quando a gente vai trabalhar as metodologias para a gente fazer a mudança do alimento, a gente tem que começar justamente trabalhar isso. Então, não é só um trabalho com a criança, mas também é um trabalho com os pais. Porque até a gente compreender que a gente precisa às vezes modificar a forma que a gente vai apresentando para ele. Então, quando a família vem para mim e eu quero ampliar, eu quero que meu filho coma carne, eu quero que ele coma fruta, mas ele só come biscoito, pão e, sei lá, tomar mamadeira, por exemplo. Como que eu chego em uma fruta? Como que eu chego em uma carne? Eu tenho que primeiro trabalhar no método que chama encadeamento de alimentos. Que a gente vai fazendo, vamos ver que ele venha comendo pão. Aí eu preciso, e ele só come o pão daquela marca, daquele formato e ponto. aí eu tenho que começar a trabalhar com aquele pão para que ao longo do tempo, e às vezes não é uma semana, às vezes é dois meses, três meses. A gente é muito imediatista também, né? Porque é o resultado logo, ah, não deu certo. E tem muita mãe que vem que quando a gente vai falando, ela fala, ah, não, isso não dá. Ah, não, isso não dá. Mas ela nem tentou, às vezes, sabe? Nem tentou você falar, que nem eu fiz agora. E aí, às vezes, é um processo que demora alguns meses, mas quanto mais seletivo, vai demorar mais no começo, porque a criança tem que aprender sobre aquilo. Então, eu preciso que ele coma qualquer tipo de pão. Ah, ele come macarrão, parafuso, daquela marca, eu quero que ele coma qualquer tipo de macarrão. Ah, ele come, só toma aquela mamadeira, eu quero que ele toma vários tipos de vitaminas. Então, é um processo que, primeiro, eu vou trabalhar a rigidez do comportamento, começar a trabalhar tudo isso, que vai demorar. O primeiro alimento é difícil, o segundo, o terceiro, às vezes até o quinto. e depois a criança vai aprendendo com aquilo e aí vai ficando um processo mais fácil. Mas, só para perguntar assim, Adriana, por exemplo, ele só gosta do parafuso. E aí, eu trago o espaguete. Mas ele não come. É, mas não é assim que você... Aí tem que... Só para as pessoas, as pessoas vão só lá trocar e vão... Vou te dar um exemplo do macarrão. Tá. Que às vezes parece que é... Mas ele é bem lento. A gente começa bem lento pensando sempre na criança mais seletiva possível. A gente vai vendo como é que a criança vai reagindo e a gente vai ser mais rápido ou menos rápido de acordo com o que a criança estiver respondendo. Que o processo não é da mãe, é da criança. Né? Então, assim, não é tipo, agora eu vou aumentar e aí... Aí daqui a pouco ele para tudo. Então, vamos dizer que ele come um macarrão... Ah... Sei lá, esse parafuso que você falou. aí ele só come o parafuso. Então, eu vou começar a fazer um macarrão parafuso. Vamos dizer que eu trago um macarrão de espaguete, mas aí eu não vou trazer o espaguete para ele. Eu vou botar no prato o espaguete e agora ele vai comer o espaguete. Não. Ah, tá. Ah, eu vou começar às vezes, muitas vezes, desestruturar aquele macarrão que ele já está comendo. Então, vamos dizer que eu começo a cortar aquele parafuso no meio. Começa a cortar o parafuso às vezes em três. Eu quero que ele coma aquele alimento dele de uma forma diferente. Uhum. Então, pode ser que se eu cortar no meio, a criança já não queira comer. Uhum. Então, às vezes, eu vou cortar no meio e vou observar se ela vai aceitar ou não. Então, eu preciso que primeiro eu modifique o alimento dele para depois entrar com um alimento novo. Quando eu vou entrar com um alimento do macarrão espaguete, por exemplo, eu corto, pego um macarrão espaguete e corto ele, vamos dizer, em um pedacinho de um centímetro, dois centímetros. e aí eu apresento dentro de um pratinho com vários macarrões de parafuso já cortados em dois ou três pedaços. E aí vai ter um pedacinho pequenininho do espaguete lá dentro. Pode ser, quanto mais parecido o alimento, melhor, porque a gente vai fazendo uma modificação gradual mesmo. E aí, se aquela criança tirar aquele alimento do prato, não tem problema nenhum. Ela vai aprender com o processo. Então, eu vou colocar um pedacinho daquele espaguete novo e às vezes a criança olha lá e mãe, mãe, tira, tira. Ou sei lá, começa a ter aquele xilique e a mãe vai lá e tira. O que? A mãe vai lá e tira. Tira dez dias, tira quinze dias, não tem problema. Aí daqui a pouco ele não está mais se incomodando que a mãe tem que tirar. Daí daqui a pouco ele vai lá e ele mesmo tira. Daqui a pouco ele já não está mais se incomodando com aquilo lá e ele deixa no prato. Daqui a pouco ele vai lá e chega um dia que ele come porque é exatamente o mesmo macarrão, ele só mudou o formato. Então, ele vai acostumando com aquilo lá. Então, geralmente, geralmente, na maioria das vezes, no processo a criança vai comendo. E aí a gente vai comer, quando ele for comendo no pedaço pequeno, a gente vai observando, vai aumentando a quantidade gradualmente, observando a aceitação até que ele consome os dois macarrões. Então, geralmente, não vai ser talvez já o espaguete com o parafuso como a gente fez, né? Talvez seja o espaguete com o pene. Então, quando a gente faz o aumento do pene, a gente corta, vamos dizer que o pene em quatro pedaços incumpridos. Então, ele vai ficar quase que um espaguete. Então, a gente vai fazendo progressão. Teve um caso de uma criança que eu atendi que veio só comendo purê de batata. E a gente demorou em torno de seis meses, mais ou menos. Ele veio comendo dentro do purê de batata tudo que era branco. Frango, questão é, frango, era feijão branco, arroz, tudo que estava, assim, branco dentro do purê de batata. E aí, depois a gente começou a expandir para outras cores. No final de oito meses, ele estava lá comendo arroz, feijão, macarrão, tudo dentro do purê de batata. Então, foi uma progressão gradual, assim, de inserir as coisas para ele, dentro do contexto que a gente foi observando para aquela criança. Essa mesma criança comia pó de erva mate puro. Aí, a gente foi aproveitando pó de erva mate para colocar barrinha de proteína, pedaços de outros alimentos com pó de erva mate por cima e a gente foi depois tirando pó de erva mate. Tudo a gente aproveita. Se a criança vier comendo ketchup, queijo, mostarda, sei lá, qualquer coisa que for não saudável, a gente vai inserir muitas vezes para ampliar o cardápio e vai retirando e transformando no saudável depois. Então, é um encadeamento. Então, a gente tem que sempre ressaltar para os pais tenham paciência, é um processo, né, que para você ter resultados você não vai ver de imediato, porque eu vejo também que as mães acabam ouvindo muita, muita crítica, né, de quem está em volta, você acaba assim, ah, porque você não faz essa criança comer, se sente culpada e tudo mais, né. Sim. E, Adriana, a gente está chegando no nosso limite ali de tempo, mas antes eu quero pedir para que você deixe então, assim, para os pais, ah, minha criança não come, minha criança está com, é autista, está com questões que me preocupam, né. Sim. Então, um conselho, assim, quais as atitudes que esse pai tem e essa mãe tem que tomar para ajudar essa criança. Sim. A primeira coisa é procurar algum profissional que faça essa investigação de causa, realmente, para procurar, porque alguma coisa, quanto mais seletivo é, mais coloque na sua cabeça que você tem uma criança com alguma causa orgânica envolvida. Ninguém escolhe não comer do nada, né, tem uma causa ali envolvida. Fazer essas investigações é primordial, às vezes você não encontra um profissional na sua área, na sua região que faça, mas é extremamente importante você olhar para aquela nutrição e às vezes a gente não vai ter um progresso muito rápido ou uma mudança muito rápida do alimento, mas enquanto ela não estiver comendo ou estiver no processo de aumentar e ampliar esse cardápio, a gente precisa muitas vezes suplementar, ver um polivitamínico, porque ela precisa de nutrientes para aquela faixa etária que ela está, para que ela tenha um desenvolvimento adequado até nas terapias e no que a gente vive investindo, né, tipo, bota na terapia, as questões comportamentais, desenvolvimento cognitivo. Imagina que uma criança com autismo já tem atraso do neurodesenvolvimento, imagina uma criança com autismo que não come, como que fica esse prejudicado, esse atraso do neurodesenvolvimento. Então, realmente precisa olhar para esse lado e às vezes a gente consegue pequenas mudanças que já mudam o cardápio por completo. A mesma coisa que a criança está comendo, colocando às vezes uma suplementação de um macronutriente, de uma proteína em pó, de uma gordura líquida, alguma coisa que a gente consiga às vezes de um próprio alimento mesmo, que às vezes o pai nem pensou, às vezes vem a criança comendo só a sopa de feijão, por que que não bota ali às vezes um ovo batido dentro. Então, a gente vai tendo ideias das coisas para que a nutrição melhore no dia a dia enquanto a criança está sendo tratada. Então, ao longo do tempo, porque ela às vezes vai demorar realmente para ter um cardápio mais ampliado. Mas quanto mais a gente se foca e mais a gente faz, porque às vezes não precisa ficar dependendo de um profissional às vezes para... Ah, não tem algum terapeuta que faça terapia alimentar. Às vezes o pai mesmo consegue fazer muita coisa em casa com uma orientação de alguém ou... Até porque no dia a dia que essa criança vai... Não sei, só na terapia não vai resolver, né? Porque eu tenho que aplicar isso em casa. Não posso esquecer. Até os pacientes que eles veem, eu vou dar 50%. O outro 50% ele vai ter que ser feito, né? Não vou estar na refeição às vezes fazendo a corte daquele alimento. naquele alimento. Então, realmente olhar, então, as crianças que têm mais seletividade são as que mais precisam realmente de um profissional, principalmente o nutricionista, que vai acabar olhando para esse lado mais de deficiência nutricional, né? Para melhorar o desenvolvimento daquela criança. Quero agradecer muito e perguntar antes ali também se você faz atendimento online para as crianças de outros lugares ou só presencial? Nossa, eu faço muito atendimento online. Depois de pandemia, né? Virou só online. A gente não podia nem atender presencial. e aí ampliou muito para tudo que é... Eu atendo de tudo que é lugar, inclusive fora do Brasil. Porque hoje em dia aumentou muito, assim. Então, até eu atendo bastante mesmo online. Porque ajuda também as pessoas que a gente falou, né? Na minha região, às vezes, não tem um nutricionista, mora em um lugar que é mais isolado e tudo mais. E a gente tem uma equipe de nutris, né? Que eu ensino as nutricionistas e eu tenho duas nutris comigo que atendem também. Ah, bem legal mesmo. Então, deixar aqui, gente, o Instagram da Adriana. Quero agradecer. Obrigada. Obrigada por trazer bastante informação mesmo para a gente, assim. E a gente olhar a alimentação da criança autista de uma... A nutrição, né? Na verdade, não só a nutrição, de uma forma diferente mesmo. Mais ampla. Ampliar, né? Ampliar. Olhar para esse aspecto que precisa realmente de nutrientes para ter um desenvolvimento adequado. Pensar nisso mesmo que eu estou falando. Ele precisa não só de desenvolver o comportamento, melhorar a aprendizagem dele, porque isso tudo está dependendo de nutrientes. Então, olhar para dentro da sua criança é essencial para que ela tenha uma melhora também nas terapias e também no desenvolvimento dela. Isso aí, gente. Então, pessoal, quero agradecer para você que assistiu aqui o nosso podcast. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha, porque muitas famílias passam por esse processo de não saber mesmo o que fazer, quem procurar e como ajudar a criança. Toda quinta-feira, às 17 horas, nós temos vídeo novo aqui no nosso podcast. Então, até quinta-feira que vem e beijo grande, pessoal. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto